Tomou, né? Tanto pediu headshot, tomou. Perfeito! Perfeito! Cada morte tem honra e o outro não tinha escolhido. Vamos lá. Essa skin não é nova. Essa skin que eu estou é bem antiga, então todo mundo já conhece. Ela não é uma skin épica. Quer dizer, ela não é uma skin lendária. Ela é uma skin épica. É uma skin daquelas roxas, né? Vou botar meu spray bonitinho aqui. E aqui eu mostro a skin para vocês. Os adversários atacarão em 30 segundos. Se lembre deste momento. Aí está. É a skin amarela e preta. Vamos ver, então. Vamos fazer um sorteio de flecha aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos para a posição tradicional do Hanzo aqui. O Hanzo agora tem um dashzinho e tem um... Uma rajada de flecha, né? Os adversários estão atacando. Detenha a caída. Olha. Olha. Morreu dentro da base. Veja os olhos do dragão. Tem uma sombra por aqui. Voltou. Olha só. Ah, preciso de cura mesmo. A gente só tem a Brigitte para curar. Começando mais uma vez do zero. Minha habilidade suprema está pronta. É, eu já vi que a Tracer vai me incomodar ali, né? Tem a Tracer e a Sombra para me incomodar, cara. Fui restaurado. Fui restaurado. Meu Supremo está pronto. A marca do dragão. Pô, pegou em mim. Ah, não, Mei. Pô, Mei se protegiu ali, se curou bem na minha frente e eu errei, cara. Abate duplo. De novo. Nossa, onde que isso? Ah, não dá, cara. Pô, eu... Há mais de um ano sem jogar e vem uma Tracer para cima de mim. Eu não serei derrotado tão facilmente. De novo. Eu não sabia onde eu ia parar. E eu acabei parando em um lugar podre ali. Eu não tinha de ter um ano sem jogar. Eu não desculpe. Eu não desculpe. Não vai restaurar! Não vai restaurar! Guilherme! Matei o cara na... Na... Na flechinha! E nem era pra ter matado! O gerador de luz online Patrícia! Patrícia! Você está recebendo dano! Veja os olhos do dragão! Estou vendo eles! Quer ver se tinha cara lá na casa... Veja! Está além de mim! Indigna! Tracer indigna! Matei! Tomou dano lá! Os caras estão louquinhos para vir aqui nas minhas costas! Sombra e Tracer! Tem que me cuidar! Ó! Estou em chamas! Estou em chamas! Estou em chamas! A marca do dragão! Estou... Estou em chamas! Apagando os luzes. O que é aquela sensação de... Saco, cara! Agora a gente não tem a flecha dispersora para matar a Tracer. A Tracer fica zoando com o Hanzo, cara. O que é aquela sensação de... Começando mais uma vez... Quando tinha a flecha dispersora, eu matava a Tracer de boa nessa situação aí. Agora... Zoar o Hanzo com essa flechinha aí de atirar rápido, cara. Não gostei disso. Cara, atira no escudo do Reinhardt! Perfeito! Tem um milhão de caras na minha frente, não consigo ver nada. E eu vejo aquilo que está além de minha visão. Toma! Nunca era Cadê os caras? A marca do dragão A marca do dragão A sensação de déjà vu Três era chata, meu Tá, vou subir para o lugar alto É, um Faltam 60 segundos A droga A hora de citar as contas Nossa Nossa Aí também não né Gerador de escudos online Os olhos do dragão Obrigada Faltam só Dez Vestas Marca O dragão Tem que ouvir Tem que ouvir O dragão em mim se encurece Vitória A jogada da partida O Jogada da partida O Abate Abate tudo. Agora com o link para ajudar o canal... Ok galera, agora estamos no mapa de controle do Oasis! Eu não sei se Hanzo presta muito para o mapa de controle, mas vamos tentar, né cara? Temos aí o nosso time Macri, Zarya, Doomfist, Reinhardt e Brigitte. Vai ser complicado, mas vamos tentar! Vamos lá! Botei esse perigo bonitinho ali Ó, é hora de agir Mas na verdade eu queria dizer Exatamente 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o objetivo Vou ficar com a galera Porque senão os flanqueadores vão me matar Ai, ai, ai É o cara de quase, tá aí Veja os olhos do dragão Ô, droga Faiou o salto Tomou, né Tanto pediu o snapshot que tomou Eu tenho que confirmar Ai meu Deus Eu acabei de usar a rajadinha Aí eu vou fazer o que, né Os caras que jogam de Junk Rat Eles parecem que eles me amam, cara Eles sempre ultam em mim Sempre Quando eu tô de ranzo, né Eu acho que eles têm medo De tomar flechada na cabeça Então Meu Deus, eu tenho que estar pronto Vá lá Veja Ele está além de ter que ser Ele está além de ter que ser Começando mais uma vez Do zero Tá, tudo bem Os caras tomaram o ponto ali na ult do Reinhardt Que agora eles não têm ult Eu acho melhor que você tem que ter que ser Eu acho melhor que você tem que ter que ser Eu acho melhor que você tem que ter que ser Aniquilação de equipe Marcado Vai explodir Aí Morri em duas ult Morri na ult do Junk Rat E na ult do Reinhardt Então tá bom Continua treinando E quem sabe um dia Você aprenda a usar uma arma de verdade É entendido Na verdade ele tá falando isso pra Brigitte Não esqueça de alongar antes de fazer exercícios Eu vou meditar um pouco Vai ser tenso jogar contra a Fara Cinco Quatro Três Dois Um Rodada dois Capture o objetivo Corpo Vamos lá Ó ということで Eu vou procurar em um lugar alto É Ver Melhor Ouvir Me Vem comigo! Não aguentei né? Quando eu tentei me proteger foi tarde demais. Começando mais uma vez do zero. O ponto é meu. Vou ficar feliz em terem uma passada. Reino de pontaria. Veja com os olhos do dragão. O time está super avançado. Vou por ele. Que daí dá ruim. A marca do dragão. Você está na minha mira. Saiu da minha frente! Ah, eu vou morrer aqui! Procesam-se! Não! 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 Caralho! Vem! Veja. Aquilo está além de minha visão. Fui preciso de cura. Oh, mas eles estão cheios de escudo. Aí complica para jogar de Hanzo, cara. É a da Orisa e do Reinhardt. Aí não. Ah, droga. Bateu no... Bateu no escudo. Só sai de perto. Acho melhor vocês não se remeter em convite. Volta à luta! Inimigo abissado! Você está na minha vida. Yugao. Não resista. Assim foi isso. Batei o cara ultrado. Pensei que tinha matado o soldado, mas não. A marca do dragão Aí tá Jogada da partida Impactou o meteoro Abate, abate, guarda Ok, né É, eu não vou voltar no suporte dessa vez Porque não me curava Vou voltar nesse cara aí Que pesa a jogada da partida Bom, é isso aí então, galera Se gostaram do vídeo, por favor, não deixem de clicar no gostei Aí pra ajudar o canal Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau